Yo yo, nana nana Ué, you like, vim fazer media pa' jogar no story Baby anda muito ocupado, penso no qual vou lucrar Olha lá, domina pesta, mano, não me encare Os que trocam anda comigo, cê não vai querer testar Minha gang é só bandido chique Scruti se fico, boy Uma vossa e copa na ribaça Capando com o God, é só pique Pra mano ouvinte não custa se tu não for levar Mamacita show no sloppy-top, trap nunca pop Quer ser modo top então não tamo não usar Germando meu vulgo funk, baby, islamin talk Muito mamando, mamac, fumando o T-MAC Mais uma esbarrada na embaixada Com tudo na mala, way to Tokyo Não sei de nada, nunca ergo nada Não falo com puta, nem fiz gol de vó Nave, supremo, tá de rã Brilho na tia em Salomão Sobe que tu vira, meu fã Depois de mim, mamando a vã Nave, supremo, tá de rã Brilho na tia em Salomão Sobe que tu vira, meu fã Sobe que tu vira, meu fã Minha gang é só ponte do chique, way Storyt y civic, way Cuma pra cicop e não embaçar Capando com um garot é só pique Pra mano vinte, não custa se tu não for levar Minha gang é só ponte do chique, way Storyt y civic, way Cuma pra cicop e não embaçar Crapando com um garot é só pique Pra mano vinte, não custa se tu não for levar Tchau, tchau.